O GABIP é uma equipa mista, junto à Câmara Municipal de Lisboa, a Junta de Freguesia de Arroz e a Fundação HKM. E tem um dos objetivos do GABIP, para além da operacionalização das medidas que estão previstas no plano de desenvolvimento local, é justamente o de facilitar a aproximação de recursos e serviços e das ofertas à população, neste caso do território de arroz. E é nesse âmbito, como há também um eixo relativo à empregabilidade, é nesse âmbito que surgiu a colaboração com Portugal e que é um dos nossos parceiros no GABIP e que hoje vai decorrer esta sessão. Estamos aqui a fazer uma sessão para desempregados, a falar de todas as oportunidades de trabalho que existem na Portugália e o nosso objetivo é chegar aqui às populações mais vulneráveis, candidatos que estão à procura de trabalho e que não conseguem entrar no mercado de trabalho e aqui é uma situação ganhar-ganhar, porque a Portugália também está à procura de recursos humanos e desta forma conseguimos chegar aos bairros de intervenção prioritária, nomeadamente aqui em Arroios, que é uma das zonas de grande impacto para Portugal e é o nosso primeiro restaurante na Almirante Reis e portanto temos todo o interesse em trabalhar em parceria com a comunidade local.